Essa noite jantaramos no inferno! E amanhã no MC Donald's! Dois hambúrgueres, alfasca, queijo, molho especial, cebola, picles, um pão com gergelim, droga! Eu gosto de picles, gosto muito! Arrua! Olá, amigos do canal da Ubisoft Brasil, tudo bem? Marcos Roski vos fala, mais um Ubidubi no ar, continuando a saga de Alexos, resenha de Nachatuba. Tamo junto, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aqui nos comentários qual a grande franquia que você quer ver redublada aqui, com outro contexto totalmente diferente. Belezinha? Nesse episódio tive a participação do imundo Johnny Zu, esse maravilhoso homem que também faz vozes, mandou super bem, então vai até o final do vídeo pra você conferir, tá bom? Tamo junto, e editor, solta a vinheta, meu irmão! Alexos Rezende e o Lobo Guará Anteriormente em Alexos na Chatuba Alexos vai em direção a Megares, uma ilha onde a guerra é mais quente que as notícias fresquinhas. Eles navegam com uma sua tripulação, pronto pra encontrar o lobo, quer dizer, seu próprio pai. Soltem as velas! O bicho tá pegando aqui, já tá todo mundo pronto aí? Em breve a gente vai lidar com embarcação inimiga, vambora! Então é nóis! Ó, prepare-se para a batalha! Ai, mano! Peraí que meu pâncreas tá doendo! Vambora ali, ó! Olha os vagabundo ali! Mira! Atira! Atira como? Não sei, rapaz! Eu não disse que R2 que? Tá falando de Star Wars? Vai, mate-se o desgraçado! Eu vou subir no barco e vou fazer pescados. Olha! Ai, vagabundo! Vambora, atira deles! Menina atirou, parecendo que era... São João, tira? Eita, rapaz! Cadê? Socorro! A inimiga afundada! A gente é bravo! É isso aí! Olha ali, Alexos! Arqueiro à frente! Vamos, papai! Vamos! Que delícia! Morre, meu irmão! Toma! Fatiou, parçou! Ai, me ajuda! Benço de jegue não é arroz doce, não, viu? Fica atento! O quê? Pelas costas, covardia, hein? Gostou? Ai, quanto orgulho! Toma o Kinder Ovo! Soldados espartanos! Hoje enfrentamos tempestade de Atenas! Eles não possuem a coragem de Leônidas! Nunca nem participaram do filme 300! Essa noite jantaramos no inferno! E amanhã no MC Donald's! Dois hambúrgueres, alfás, queijo, molho especial, cebola picles, um pão com gergelim, droga! Eu gosto de picles, gosto muito! Arru! E quem é você, meu querido? Nunca vi na roda de capoeira! Estavam no meu caminho! Vai ficar se fazendo de difícil, é? Agora eu quero ver! Quero ver você não se apresentar pra mim, porque eu sou dono disso tudo aqui! Hum... Então esse é seu pai? Você é o herdeiro dele? É isso? Quer dizer que ele perdeu os filhos? Era um boato, é verdade? Hum, tá sabendo muito, hein? Eu quero saber se você é jornalista chegando por aqui agora? Estou aqui pra conseguir uma entrevista com seu pai. Será que você consegue convencê-lo a dar uma entrevista? Pois falam que ele tem vergonha. Rapaz, sua barba da... É isso aí, minha barbinha. Bastante credibilidade, mas você não espera nem eu terminar de falar pra você entender que a gente consegue, né? Hahahaha! 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 Bom pra caraca, moleque! Muito bom! Hahahaha! 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 A maquiagem de um homem é a sua barba. Muito bom, muito bom. Qual o produto que você passa, meu irmão? Me diga aí. Porque, porra, essa barba tá brilhante pra porra, velho. Eu quero saber o que é que tá brilhando aí. Leite de cabra virgem. É o melhor. Ih! Hahahaha! Hahahaha! Você se acha engraçadinho aqui porque tá achando que só porque eu não tenho barba eu não tenho respeito, né? Meu pai tá ali, você pediu uma entrevista. Eu sou o maior jornalista investigativo. É óbvio que você vai conseguir uma entrevista pra mim ou será que terei que usar a força? E aí, Lio, chamando atenção. Preste atenção, viu? Agora eu quero ver, certo, se você vai realmente se comportar na frente do meu pai. Porque com essa barbinha aí, todo mundo consegue o que quer, né? Agora lá na Bahia, a galera fica colocando dificuldade. Fica colocando, ah, porque... Ah, eu sei. Todo mundo na Bahia elogia a minha barba. É, porque você tem um moreno bonito com peste nas costas, né? Me paga o lanche! Toma! Ai, meu mamilo! Mamilo bom! Cadê o próximo? Vem você! Tá pelado, sem camisa? Vagabundo! Toma! Eu sou trabalhador, senhor. Trabalhador sem CLT não é trabalhador. É grande ou não é dois? Tu é grande, mas não é dois? Eu sou quatro, meu tio, mas eu vou correr. Toma aí teu quatro, meu irmão. Senhor! Senhor! Aquele homem, Gabriel, está achando que é uma pomba. Você não tá vendo que se atrapalhou a conversa aqui? Ah... Desculpa, senhor. É que ele tá cagando em todo mundo lá de cima. Como é? Ele cagou em todo mundo. Você acha realmente que eu tenho que limpar aquele cabalaí? É, senhor, mas ele é seu soldado. É, se ele tem um argumento, né? Tá bom. Matias se retirando. Vou comer pirulitos. Valeu aí, ô da barbicha. Que homem gostoso. Ai, ô bonita. Ai, você não é assassino. Ai, ô meu filho. Ai, então você é o rapaz que ferrou o meu plantão, não é? Agora terei que pagar Big Mac para toda a minha tripulação. Bença, pai. Há quanto tempo, não é? Ô filho, fico feliz que esteja vivo. Você era um bebê fraco. Não tomava mamadeira de picanha. Lobo de Esparta. Está pronto para a sua entrevista? A entrevista? Foi pra isso que você veio, moleque. Depois de tudo que fez, parece que não está arrependido, não é? Está arrependido? Eu simplesmente fiz o que tinha que fazer. A palavra do oráculo é absoluta, Alexios. Pare de se acovadar atrás do seu senso de dever, papai. Qual é a pasta? Você sabe nem falar o português, moleque. Quer que eu seja seu pai? Eu quero um filho que saiba falar direito. Uma recompensa está sendo dada pela sua cabeça, lobo. E eu não queria ter que fazer isso. E é por isso que está aqui. Luto pela verdade. Justiça chegou a sua hora. E nesse momento, Alexios pensou... Eu não tirei 10 em português. Alexa, não é você não, mãe. Alexa... Deixa eu desativar ela aqui. E nesse momento, Alexios pensa... Eu tirei 10 em português. Mesmo você merecendo... Eu não tenho coragem. Eu não sou o assassino. Você deve se arrepender de seus crimes, pai. Ou terá seu CPF cancelado. Eu fracassei em meu dever. Fui comprar cigarro. E não voltei. Eu amava você e sua irmã como se fossem meus filhos. Mas pelo visto, o IPTU tem que ser pago por alguém. Como é que é? Eu não sou o seu pai, Alexios. Você deve procurar a sua mãe. Como é que é? A sua mãe. Como assim? Ela sabe a verdade. Eu não sou o seu verdadeiro pai. Vou embora. Aonde vai? Assistei o porco da Gretchen. Cuidado com o DVD pirata, meu filho. E assim, nosso repórter encontra mais um mistério para investigar. Quem é seu pai? Onde está a sua mãe? Não perca o próximo episódio de Alexios na chatuba. Senhoras e senhores, vamos acabando mais um Ubidubi. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esquece de deixar o seu like. É muito importante. Comenta aqui qual franquia você quer ver redublada. E quem dos influencers da Ubisoft Brasil você gostaria de ver participando. Tá bom? Tamo junto. Muito obrigado. Não esqueça de acessar os outros conteúdos aqui. Tem muita coisa bacana no canal da Ubisoft Brasil. É isso aí. Tamo junto e valeu, tia Ubi. Beijo. Deixa o like. Fui!